Olá! Olá! Estamos com você mais um momento E este é o momento de nós abrirmos a Palavra de Deus Este é o programa Abrindo a Bíblia E hoje vamos abri-la numa passagem muito especial Específica para as mulheres Nós somos importantes, somos especiais E não podemos ser celebradas somente em uma ocasião ou outra Deus nos fez muito peculiar Somos diferentes Mas somos, como diz a palavra dele Uma coroa de glória na mão do nosso Deus E hoje estaremos falando especificamente para as mulheres Em comemoração nesta semana Onde se celebra o Dia Internacional da Mulher Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre a mulher E o propósito que Deus tem para a sua vida O valor que ela tem Não o valor que ela tem porque ela faz algo Porque algo que ela faz pode ter um benefício Ou chamar a atenção Isso é importante porque Deus nos criou para a gente fazer Para a gente produzir, para a gente se sentir bem Mas o maior valor não é no fazer Mas em quem ela é O valor da mulher Feita a imagem e semelhança de Deus E hoje estaremos falando sobre algumas coisas Concernente a esse assunto Tá bom? Para você que é mulher Quero lhe dar um grande abraço hoje Lhe parabenizar Vai ser essa semana Durante toda essa semana nós estaremos conversando um pouco Sobre este tema Mais direcionado às mulheres Tá bom? Eu agradeço a Deus pela parceria que este programa tem Com a Nelly Modas E agradecer a Nelly enviando a ela um grande abraço Um super abraço Por essa mulher tão querida que ela é Que todos os dias ela está aqui nos vestindo E por essa parceria tão valiosa A Nelly Modas está aqui em Manaus E você pode ligar para o telefone que está aí na tua tela Que está aí Que é o 9136 3082 E você pode então falar com ela Fazer uma agenda para a loja dela se agendar Para você visitar a loja da Nelly Para você conhecer ali a nova coleção E muita coisa bonita também Tá bom? Eu agradeço a Deus também Pela parceria que nós temos aqui neste ministério Com o Centro de Beleza Adriana Oliveira E quero também enviar um super abraço Para a nossa amiga parceira Adriana E também agradecê-la por esta Por essa parceria conosco Neste programa O telefone da Adriana está na tua tela 919-4274 Aqui em Manaus também Você poderá conhecer um pouco melhor Se você entrar na fanpage O endereço O local Onde ela está aqui em Manaus Para você fazer uma visita Mas você pode já ligar também para esse número Para você fazer uma agenda Para você conhecer melhor Para você já saber o endereço Só ligar para a Adriana Que o amor de pessoa Vai lhe atender muito bem Tá bom? Eu louvo a Deus também Pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus No Amazonas A IADAM Uma igreja atuante Visionária E missionária também Na tua tela Você vai ver Todos os contatos Na questão de De um site Que você pode entrar E acessar Para conhecer melhor A IADAM E também Nós louvamos a Deus Pela Faculdade Boas Novas A FBN Que é um braço Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Na área da educação É uma escola de nível superior Muito qualificada Muito boa Em muitas Ela tem até prêmios Na área de jornalismo De comunicação social também É interessante você Checar aí Conhecer através do site E do número que está aí Na tua tela Nós também agradecemos a Deus Pelo Instituto de Educação Boas Novas também E louvamos a Deus E dizemos que este programa É um oferecimento também De todos os semeadores Você que semeia aqui Nesse solo É um solo fértil Que produz E o maior valor Não são coisas O maior valor que existe Sobre a face da terra São pessoas Nós somos a coroa da criação E as pessoas Elas têm valor E a Boas Novas Entende isso Porque é para elas Que Deus tem levantado Este projeto de comunicação Para levar o amor dele A palavra dele Que traz cura Que traz libertação Que traz renovo Que traz transformação Não há poder nas pessoas Não há poder nas entrevistas Ou até nas pregações Nos clipes E tudo que a Boas Novas leva Não é nessas coisas Mas é em Cristo Que ela leva Em Jesus Na palavra dele E ele entra Com poder Com graça Com amor Na tua história Quando você liga o canal dele E ele fala com você Ele cura Eu sei disso Porque é onde eu piso Meus pés Eu escuto testemunhos Não só aqui do Abrindo a Bíblia De toda a programação De pessoas que falam Olha, Deus falou comigo Deus curou meu coração Eu estava desesperada Mas eu ouvi uma palavra Que veio da Boas Novas Que veio da parte de Deus Então hoje Você deve semear nesse solo Porque aqui tem retorno Aqui tem vidas transformadas E essa grande missionária Que a gente sempre chama ela A Boas Novas Ela não dorme 24 horas Levando Jesus 24 horas Madrugada A pessoa está sem sono Está triste Está com umas ideias Meio assim Ruim na cabeça O inimigo coloca essas ideias Quando a pessoa está sozinha Quando ela está vulnerável Aí Ela liga E está ali a Boas Novas Falando do amor de Deus Então Só tem coisa boa Você precisa tirar a criança da sala Fechar o ouvido Trocar de canal Porque aqui Só tem coisa boa Coisas boas Que levantam Edificam Que transformam A tua vida Pois então Agora Eu lhe convido A ser Um Um Semeador Tá bom Das Boas Novas E é isso Que é muito importante Termos essa parceria Também Com você No final deste programa Nós vamos orar Então Você já vai ligar Para o telefone Que está na tua tela E nós vamos levantar Um clamor A Deus Pela tua vida É uma oração De concordância Você vai concordar Você vai dizer amém Assim seja E vai orando Não só por você Pela tua causa Mas concordar Com aquilo que você está ouvindo Pessoas que precisam Quem sabe a causa delas É até mais urgente Que a tua E aí você vai orar Por outros também Não só orar por você Amém Pela tua causa Mas pela causa De outras pessoas Que precisam Da tua oração Então hoje Nós vamos orar Tá bom No final No último bloco Nós vamos guardar Esse espaço Esse tempo Justamente Para isso Nós vamos agora Para o nosso intervalo Mas eu aguardo você Hoje Falando algo Muito especial Direcionado As mulheres Os homens também Podem assistir Claro Mas especificamente Hoje Para a mulher Tá bom Daqui a pouco mais Eu volto Com você Estamos de volta Com você Hoje Eu sei que Muitas pessoas Estão ligadas No ministério Da palavra E eu sei que Muitos homens Assistem Abrindo a Bíblia Mas muitas Mulheres Também Eu tenho Sempre saído Nas igrejas E não só Nas igrejas Onde eu saio Aqui em Manaus E outros lugares Para uma Fazer uma compra Num shopping Numa loja Num comércio Sempre tem Sempre tem Sempre tem alguém Que fala Olha Eu gosto Da palavra Eu assisto Todos os dias E Deus Fala comigo Porque Deus Fala Através Da sua Palavra E aqui É abrindo A palavra De Deus Abrindo a Bíblia Então Hoje eu tenho Uma palavra Mais assim Especificamente Direcionada As mulheres Eu sei que É um grande Número Que assiste Porque muitas Chegam para mim E falam Estive agora Recentemente Numa cidade Perto aqui De Manaus Chamada Rio Preto Da Eva E quero mandar Um abraço As pastoras Dali Que é a pastora Marta Aguiar Também a pastora Cláudia Vieira E todas as mulheres Lindas ali De Rio Preto Da Eva Também A irmã Priscila Que é dona De um café Muito gostoso Um café da manhã Almoço Um restaurante Muito bom Ali em Rio Preto Da Eva E todas as mulheres Daquela igreja E lá também Quando eu estive Muitas mulheres Falam Falaram Olha Estou ligado No Abrindo a Bíblia Deus Fala comigo Então hoje O nosso Foco Primordial Será Falando aqui Sobre o valor Da mulher Falando pra você Aquilo que nós Temos aqui proposto Eu tenho aqui Anotado Como nosso tema Os planos de Deus Para a mulher E os planos de Deus Para a mulher São bons Olha o que diz aqui Eu vou estar em várias passagens Inclusive Gênesis Depois eu vou estar em outras Mas eu quero começar aqui Com uma passagem de Jeremias Capítulo 29 E é o versículo 11 Eu quero que você receba hoje No teu coração Esta palavra Jeremias Capítulo 29 E é o versículo 11 Que diz assim Pra você Querida Deus fala pra você O seguinte Eu sei Diz o Senhor Deus está falando isso Eu sei Eu é que sei Os pensamentos Que tenho Que tenho a vosso respeito Diz o Senhor São pensamentos De paz E não de mal Para vos dar O fim Que desejais Olha o que Deus está falando hoje Ao teu coração Ele fala Eu é que sei Porque as vezes você Tem teus pensamentos Sobre o que você quer Você tem as tuas ideias Sobre os teus projetos Não é? Projeto de você Fazer algo De você Quem sabe Estudar Ou se aprimorar Ou ser mãe Esposa Profissional Numa área Trabalhar em outra Desenvolver um talento Que você tem Então você tem os teus Projetos E planos Mas Deus está falando aqui Que acima Daquilo que você Tem E que você Acha que aquilo vai Satisfazer Não é? A sua A sua autoestima O teu bem estar Não é? Você vai se sentir Bem fazendo Deus fala Que ele também tem Planos Que ele também tem Pensamentos Concernente você E eu E ele fala Eu sei que Os pensamentos Diz o Senhor São pensamentos De paz De coisa boa Paz E não Coisas que vão Trazer mal Para te dar A você E a mim O fim Que nós Desejamos E claro O fim Que nós Desejamos Deixa eu colocar Aqui Perdão Não é um fim Trágico Não é um fim De tristeza Não é um fim De lágrima Não é um fim Mal A gente quer um final feliz A gente quer uma realização Realização pessoal No nosso casamento Nos nossos relacionamentos E não precisa ser feliz E não precisa ser feliz Casada para ser feliz Você pode ser solteira E ser muito feliz também Então ele quer te dar Essa realização Aonde você está Na tua vida Quer seja Solteira Casada Viúva Separada O momento Que você estiver vivendo E não Somente aquilo Que você estiver fazendo Vamos falar um pouco Sobre ser E o fazer Hoje Então Deus quer Te dar esse final Feliz Na tua vida E fazer você Ciente De quem você é Da tua pessoa Quem você é Nele O valor que você tem Não por aquilo Que você faz Mas o valor Que você tem Por quem você É E nós vamos agora Ler uma outra passagem Lembra-se Deus é que conhece Os planos bons Que ele tem Para você Planos de paz E não de mal Planos que vão ser Desenvolvidos Na tua vida Para Olha só Para Vos dar O fim Que desejais Ninguém deseja Um fim ruim Por isso Deus fala aqui O fim que desejais Ninguém é uma pessoa Masoquista Uma pessoa Sabe Que quer O fim Mal Para a sua vida Você quer um final Feliz Que tudo dê certo Que os teus planos Se realizem E é isso que Deus quer também Para você E para mim Olha o que diz a palavra de Deus E eu quero agora Ir aqui para uma outra passagem Para falar um pouco Sobre essa questão De nós colocarmos O nosso valor pessoal Eu vou falar um pouco Sobre isso Mas antes disso Eu quero só ler Gênesis Já no começo da Bíblia Olha como que Deus Se importa com você E comigo Estou hoje me dirigindo Mais As mulheres E olha o que Deus Fala aqui No capítulo Primeiro No primeiro capítulo Do primeiro livro Da Bíblia No versículo 27 Ele diz assim Criou Deus Pois O homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Homem E mulher E mulher Os criou E criou Deus O homem A sua imagem E criou Ele O homem E a mulher Os criou Então ele criou Ambos Ambos foram criados A imagem E a semelhança De Deus Dentro desse pensamento Eu gostaria só De esclarecer Alguns pensamentos Errôneos Que nós Temos Que nossa Sociedade Nosso contexto Que as pessoas Têm E uma delas É esta De que as pessoas Elas têm valor Por aquilo Que elas Fazem A fulana Ela fez Faculdade Ela se formou E hoje Ela faz isso E ela é Muito importante Porque ela faz isso E eu não estou aqui De maneira alguma Tirando o valor De uma boa De um bom estudo Porque eu acho Pessoalmente Que é muito importante Não somente Pelo que você vai Realizar com aquilo Para o bem Das pessoas Mas também Para o teu Para a tua autoestima Para você também Se sentir bem Para você se sentir Realizada Então não estou nada Conta Inclusive eu também Tenho meu diploma Eu também Estudei Mas o que eu quero dizer Que o nosso valor Não está Não nunca deve estar Atrelado Naquilo que eu faço Ah, mas eu faço isso Ah, eu sou Essa pessoa Nós precisamos entender Que o nosso valor Primordial Vem de quem nos criou Quem nos fez Conforme a sua imagem E semelhança Que é Deus Independente Daquilo que eu produzo Daquilo que eu faço Daquilo que eu realizo Que Deus me dá Esse dom Essa capacidade Essa oportunidade Para estudar Para preparar E para fazer Tudo está junto Deus quer o teu bem Lembra que eu falei Deus fala Que ele tem bons planos Não de mal Mas de paz Para te dar o final Que você quer Mas o que eu estou Dizendo aqui É que nós não podemos Priorizar E dizer Tem valor Porque faz Tem valor Porque exerce Essa posição Ou exerce Essa função Ou faz isso Que tem muito valor E muita credibilidade E faz isso Porque está naquela posição Não é bem por aí Isso é tudo importante Mas o maior valor Que você tem Não é por aquilo Que você faz Mas é por aquilo Que você é E a Bíblia diz Que nós somos Não fazemos Somos Fomos Criados A imagem E a semelhança De Deus Então Isso é o que me dá O valor E é por aí Que eu tenho que entender O meu valor E não Aquilo que eu posso fazer Aquilo Os talentos Que ele me dá É uma consequência Do amor dele Da graça dele Da misericórdia dele E claro Do meu esforço Também Porque as coisas Não caem De mão beijada Não A gente tem que correr atrás Nós teremos que querer Que desejar Que fazer a nossa parte E isso é muito importante Não estou dando aqui Nenhum tipo de Desmerecimento De maneira alguma Mas eu estou dizendo Que nós não podemos Taxar Eu vou dar um exemplo Aqui Porque as vezes as pessoas Inclusive nós mesmo Mulheres Nós Determinamos Através de circunstâncias Que aconteceram Na nossa vida Por exemplo Uma pessoa Que foi Talvez Enganada Por alguém Eu vou ser mais específica Foi traída No seu casamento Ou um homem também Mas hoje estamos falando Sobre mulheres Então vamos Direcionar mais as mulheres Uma mulher que foi Humilhada Afrontada Por uma pessoa Que ela ama A sociedade Vai taxar Aquela pessoa E dizer Olha lá A fulana O que aconteceu Com ela Olha a vida dela E o pior O pior de tudo Não são as pessoas Que vão taxar É ela mesma A mulher que passa Por isso Ela veste Ela tem uma Uma roupagem Ela começa a se olhar Como sendo aquela mulher Olha eu sou Esta infeliz Eu sou esta Que passa Por essa afronta E aí ela acaba Se pegando Essa situação E determinando Por causa Da sua situação Quem ela é Ah eu sou Esta mulher amarga Porque a vida Me trouxe amargura Eu sou esta mulher Infeliz Porque fizeram Isso comigo Fizeram Esta afronta Na minha vida Me decepcionaram Me traíram A confiança Me enganaram Eu quero dizer Para você hoje Não deixe Esta circunstância Negativa Caracterizar E determinar Quem você é Porque tem mulheres Hoje Que estão permitindo Que uma desgraça Uma tristeza Uma afronta Uma realidade Porque aconteceu Não estou falando Que isso não aconteceu Isso aconteceu Sim Você está passando Por dores Que pessoas Infligiram Sobre a tua vida E você foi Quem sabe Violada Maltratada Sexualmente Violada Na tua infância Na tua juventude E você fala Eu estou marcada Por isso Esta é a mulher Que eu sou Não deixe Circunstâncias E pessoas Determinarem Quem você é Porque tem muitas pessoas Vivendo hoje Sobre esta Essa determinação De coisas Tristes De fatos Maldosos De pessoas Maldosas De circunstâncias Dolorosas Que afligiram A tua vida Que afligiram O teu coração Que te feriram Muitissimamente Então vocês Você se autodenomina Você diz Eu sou esta mulher Ferida Eu sou Esta mulher Eu sou esta viúva Eu sou esta traída Eu sou esta mãe Que perdeu Sabe Um filho para as drogas Eu sou Esta pessoa Que a sociedade Chama de uma prostituta Eu sou Você não pode deixar As pessoas Tachar e dizer Quem você é E deixar Elas Determinarem O que você O que Deus está falando Ao teu coração Hoje Porque a Bíblia diz Que você E eu Fomos criados A imagem E a semelhança De Deus Então O que importa Para mim Em última instância Primeiramente É agradar Deus Segundo É saber O que Deus Pensa de mim Os planos Que Ele tem Para mim O que Ele fala De mim O amor Que Ele tem Por mim O perdão Que Ele tem Para me oferecer A graça Que Ele tem Para me dar Deixar No meu coração Para me fazer Suportar momentos Difíceis Tudo que vem Dele Todo o amor Que vem dele E não Da circunstância Negativa Que marcou Minha vida E aí Eu vou deixar Aquela circunstância Determinar A minha felicidade Determinar A minha paz Determinar O que Que eu sou Então Se hoje Você Está colhendo Um fruto amargo Sem que Sabe De algum Aldutério Que foi feito Contra você Ou de uma Maldade Contra a tua Vida Contra a tua Saúde Contra o teu O teu corpo Contra a tua Emoção Tua mente Você não pode Permitir Que aquilo Essa dor Determine A tua felicidade Determine A tua autoestima Determine O teu valor O teu valor Está em Cristo Cristo morreu Por você Você tem valor Ele deu a vida dele Pura, santa Íntegra Por você Ele ama Você Independente De qualquer coisa Que pode estar Manchando A tua vida E fazendo você Querer Ser aquilo Que aconteceu Ah, eu sou Essa pessoa Porque eu passei Por isso E eu tenho Vivido isso Você tem que entender Quem você é Em Cristo Você foi feita A imagem e semelhança De Deus E mais Ele tem bons planos Para a tua vida Mesmo que Você tenha passado Por esse momento Tão difícil Você está entendendo Uma outra coisa Que nós Como mulheres Precisamos entender De que nós Não podemos Deixar a nossa Felicidade O nosso Bem-estar A nossa Autoestima A mercê De pessoas Como é que é isso? É deixar essa pessoa Determinar O meu valor Deixar alguém Determinar A minha felicidade Deixar alguém Controlar E determinar A minha vida Como é que acontece isso? Isso acontece muito Quando uma mulher Atrela Sua felicidade Com o que alguém Pensa dela Ah, fulano Me corresponde Fulano Me ama Fulano Me aceita Fulano Gosta de mim Fulano Sabe, me procura Fulano Me valoriza Então eu estou feliz Sou realizada Mas se fulano Não te aceita E se fulano Não te ama E se fulano Não te procura E se fulano Não é fiel Não gosta de você Pode ser uma mãe Pode ser um pai Pode ser um marido Pode ser um filho Quem quer que seja Especialmente pessoas Que são próximas de nós Porque essas É o que realmente contam Quando alguém longe Te fere Te magoa Você não dá muito Assim Tanto importância Porque aquela pessoa Está distante Mas quanto mais perto For a pessoa de você E essa pessoa te ferir Mais complicado Se torna a tua história A nossa história Então eu não posso Determinar Eu não posso deixar Alguém Uma pessoa Um ser humano Determinar a minha felicidade A minha felicidade Está nas mãos dela Porque se ela ama Eu sou feliz Se ela me aceita Estou alegre Mas se não Se não amar Não aceitar Não correr Não fizer Então a minha vida Vai ser um caos Uma tristeza Uma solidão Porque eu estou Atrelando o meu bem-estar Com o que aquela pessoa Acha O que ela pensa Então a minha alegria Está atrelada Nas mãos dela Ela está segurando Com a chave A minha alegria Isso quer dizer Eu estou cativa A ela Eu sou uma refém Dessa pessoa E muitas mulheres Hoje Estão reféns Reféns de homens Infiéis De pessoas Maldosas De pessoas Que foram Maldosas Na sua infância Com elas Puras Em casa Pode ter sido Um parente Pode ter sido Uma pessoa Sabe Um pedófilo Uma pessoa Maldosa E aquela pessoa Está infeliz Porque ela está colocando A felicidade dela Naquilo que a pessoa é Ela fez mal Então ela não me ama Então eu não posso ser feliz Porque fulano fez isso Então você está sendo Refém De fulano E quantas mulheres Hoje são reféns De pessoas Que as feriram De pessoas Que não as aceitam De pessoas Que não as amam Como deviam ser amadas Não aceitam elas Como deviam ser aceitas Não respeitam elas Como devem ser respeitadas Não admiram elas Como devem ser admiradas E aí Se não tem esse retorno Tem aquele vazio Aquela tristeza Aquele mal estar Hoje Deus quer quebrar isso Da tua vida Para você Não ser mais Essa refém Daquela pessoa Presa a ela Presa o que ela pensa O que ela gosta O que ela faz Se ela vai atrás Ou não vai Se ela corresponde Ou não corresponde Se ela te ama Ou não te ama Se ela aceita Ou não aceita O fato é que Deus te aceita Deus te ama Deus gosta de você Deus te respeita Deus corre atrás de você Deus tem prazer Em estar com você Deus criou você A imagem e semelhança dele Deus anda com você No vale Na sombra da morte Nas horas da solidão Quem está com você É ele Ele vê tuas lágrimas Ele enxuga tuas lágrimas Ele te consola Ele te fortalece Porque ele ama você É a ele Que a minha alegria Deve estar atrelada É nele E não em pessoas Porque pessoas Vêm e vão Elas são pó E pó Fere pó Pessoas ferem Pessoas magoam Por isso não coloca Tua confiança Total Sobre elas E aí está o problema De muitas pessoas Serem felizes Porque elas colocam A alegria Delas Sobre pessoas É Eu estou feliz Porque aquela pessoa Está me amando Eu estou feliz Porque a pessoa ali É legal Eu sou feliz Porque a tal Está assim comigo Não está Então é essa Então a minha alegria Depende de pessoas A Bíblia fala Maldito homem Que confia no homem E faz dele O seu braço forte Portanto hoje Não vamos atrelar A nossa Estabilidade emocional Não vamos atrelar O nosso bem Espiritual Emocional Interior Sabe Ao fato de uma pessoa Estar nos correspondendo Ou não Amando ou não Estão sendo Ela está Sabe Ela As minhas expectativas Estão sendo assim Sabe Ela Ela Sabe Ela Ela faz com que Minhas expectativas Se realizem E se ela parar de fazer Você vai parar de ser feliz Nós não podemos deixar Nossa felicidade Nas mãos de pessoas Não são pessoas O motivo De eu estar aqui hoje Pregando essa palavra Não são pessoas O motivo Do meu sorriso Aqui hoje Apesar que eu tenho Pessoas que me amam Minha família Meu esposo Os meus Mas eu tive momentos Difíciles também Onde eu achei Por um momento Que aquelas coisas Me Sairiam E perdi Por um tempo Mas nem por isso Eu perdi O meu sorriso E nem por isso Eu perdi A minha paz É E nem por isso Eu perdi A minha confiança Em Deus A minha alegria Porque eu não Posso deixar Eu não posso deixar O meu bem estar Minha alegria Minha paz interior Na mão de alguém Alguém vai determinar Se eu sou feliz ou não Porque me trata bem ou não Não podemos mais ser reféns De pessoas Temos que ser reféns De Cristo Sabe? Ele é O que nos traz Esse bem estar Essa felicidade E tudo que nós precisamos Eu estou passando Muito do tempo aqui Vou ter que dar Um pequeno intervalo Eu vou voltar com você Nesse assunto E vamos voltar Falando Sobre Aqui O nosso tema Os planos de Deus Para a mulher Tá bom? Daqui a pouco mais Eu volto Com você Estamos em festa Estamos de volta Com você Nesse momento Nós estamos falando Hoje Sobre as mulheres O plano Que Deus tem Para você E o plano Que Deus tem Para você É não você Ser presa Por alguém Presa Emocionalmente Por alguém Alguém Que talvez Te fere Alguém Que não Te valorize E você então Prende O teu valor O teu senso De quem você é As expectativas Dessa pessoa Do que ela pensa De você Então você acaba Atrelando O teu senso De valor De quem você é Ao que ela faz O que ela pensa E como ela age E as pessoas São falhas E as pessoas São mesquinhas Então você nunca pode Ser refém Emocionalmente De alguém E deixar alguém Determinar O teu valor Determinar A tua felicidade Determinar A tua alegria A tua paz Interior Você não pode Deixar Colocar A tua vida A mercê De outro E muitas Mulheres Vivem assim Mendigando Vivendo Uma vida Sabe Porque alguém É dessa maneira Queira Ou não Não te Corresponde Ou não te Trata Com dignidade Você atrela O teu valor Ao que ela Pensa O teu valor Não está Atrelado No que o homem Pensa De você É o que Deus Pensa Como Deus Te ama E ele é muito Mais Muito maior Nem se compara Nem pode nem falar Em comparação Deus é Deus Então hoje Revejo os teus valores Um pouco Querida Tem um pensamento Que muito me ajudou No momento Que eu passei Por uma grande tristeza Uma grande decepção Porque eu havia colocado Uma pessoa No centro Da minha vida E essa pessoa Não era Deus Era uma pessoa Essa pessoa Era o centro Da minha existência Tudo era em volta dele Dessa pessoa E eu ficava ali Só ela E daqui a pouco Essa pessoa Depois de um tempo Ela me decepcionou Me entristeceu Traiu minha confiança Me enganou E porque eu coloquei Essa pessoa No centro Da minha vida O que aconteceu? Eu fiquei sem chão Fiquei sem chão Tudo desmoronou Porque Em vez de colocar Deus No centro da minha vida Eu coloquei uma pessoa E quando aquela pessoa Me traiu Me feriu Me enganou Me entristeceu O meu mundo Entrou em ruínas Porque Eu estava colocando A minha força A minha fé Minha alegria Meu bem estar A minha vida Projetada sobre uma pessoa E a pessoa cai A pessoa Não correspondeu E aí eu entrei Em parafusos Até que um dia Alguém falou comigo Uma pessoa muito amável Uma pastora Muito querida Minha Inclusive Ela é minha irmã Minha irmã gêmea E ela falou Raquel Tira essa pessoa Do centro da tua vida Porque na hora Que você tirar Você vai começar A ser curada Você vai encontrar Cura Paz Força Não é uma coisa fácil Tirar alguém Que você ama Do centro Do teu coração Mas é necessário Quem sabe você Mulher querida Hoje que me assiste Colocou teu filho lá Filho nenhum Por mais lindo E querido que seja Deve ocupar O centro do teu coração Quem sabe você Colocou teu esposo lá O meu marido Você pode estar falando Meu marido Ocupa o centro Do meu coração Tira Tira filho Tira marido Tira família Tira o teu ministério Qualquer coisa Que você ache de valor Quem deve estar No centro Da tua vida Chama-se Deus Jesus Porque se você Colocar Deus No centro da tua vida Ele não vai te decepcionar Ele não vai te trair Ele não vai te enganar Ele não vai te ferir E aí você vai ficar Sempre Estável Coloca uma pessoa lá Essa pessoa Talvez te fira Aí você vai perder Essa estabilidade Perder o teu chão Você está entendendo? Então hoje Nós queremos ser mulheres Emocionalmente Curadas Todas nós Quem não quer cura Nas emoções Cura Na alma Porque Nesse mundo A gente vai ter aflição Aqui vai ter Muita oportunidade De ser ferida E todas somos Ninguém Passa nessa vida Sem ser ferido Por uma circunstância Todas nós Seja familiar No trabalho No emprego No relacionamento Em qualquer área Da nossa vida Nós vamos ser feridas Por alguém E vamos ferir pessoas Também Mas o importante É você saber Coloque Deus No centro No centro Da tua vida Deus Coloque Deus No centro Da tua Vida Porque ele não vai te ferir Ele vai te dar Muita paz E você vai Poder entender Que a tua identidade Está nele Eu gostaria que esse plano Aqui Fosse um pouquinho Mais perto de mim Tá bom? Esse plano de TV Porque eu quero falar Bem perto Das mulheres Pois é Então Vamos continuar aqui Isso é muito importante A questão de centralidade Nós precisamos Colocar Deus No centro Da nossa vida E não pessoas Na hora que eu coloco Uma pessoa lá As coisas vão desandar E eu aprendi Uma experiência amarga Chorei muito Mas hoje Já falei pra essa pessoa Querida Olha, já tirei você Do centro da minha vida Quem está lá É Deus E hoje Eu tenho encontrado Cura Pro meu coração Paz no meu coração Amém? Porque Deus está ali Olha só Tem um pensamento Falando hoje também Pra Na questão de nós Sermos mulheres curadas Mulheres Restauradas Por Deus Tem um pensamento De uma teóloga Chamada Dorothy Sayers E ela diz assim Deus não aboliu o mal Esse mal aqui Chama-se pecado Deus não aboliu o pecado Deus o permitiu E trouxe dele Um bem maior Quem veio? Quem superou esse mal? A salvação em Cristo Jesus Deus Quando aquele pecado Aconteceu no jardim do Éden Ele não aboliu aquele mal Deus permitiu Mas ele trouxe um bem maior Que é a salvação Em Cristo Jesus Deus também Não impediu A crucificação Você podia pensar Mas por que Deus está permitindo Jesus morrer? Deus não impediu Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Jesus da morte Então na sua vida E na minha Deus vai permitir Circunstâncias Adversas E o que eu quero falar agora É algo muito importante É porque tem muitas mulheres Que falam assim Olha a vida da fulana Ela não passa Porque eu passo Ela não sabe O que eu sei A dor dela Não deve ser como a minha Você não está No sapato da fulana Você não sabe O que ela passa O que ele passa Então a gente não pode Determinar A nossa felicidade Ou o nosso bem estar Porque a gente foi Poupada de dores Ah minha vida É uma benção maravilhosa Eu não sei o que é Afronta Eu não sei o que é Perseguição Eu não sei o que é Ser afrontada Perseguida Traída Enganada Sabe Ser alvo De perseguição Ora Se você não sabe Nada disso E você acha que Porque você não passou Por isso Você é feliz Você está enganada Mulheres emocionalmente Saradas Curadas E fortalecidas Em Deus Todas passaram Por afrontas Todas passaram Por maldades Todas passaram Por decepções Perdas Por morte Ou por separação Injustiças Todas passaram Por dor Emocional E física E Deus Permitiu E Deus Permite Porque nós estamos Vivendo Não no céu Ainda Estamos aqui na terra E aqui vai ter Aflições Jesus já falou Neste mundo Que vocês estão Vivendo Vocês vão ter Aflições Mas tem de bom Ânimo Eu venci Esse mundo Então esse negócio De ficar falando Ah porque Fulana É feliz Porque ela não Passa por metade Daquilo que eu passo Fulano Não sabe o que é isso Olha Não é isso que determina Não é eu não ter passado Por uma dor Ou passado Por uma perda Ou passado Por uma decepção Que vai me fazer feliz Todas nós passamos É como eu reajo A ele É a quem eu recorro No meio dessa dor Lembra-se Deus tem um plano Para você Deus é bom Deus é fiel Ele te garante Cura Mesmo Quando você passa Por circunstâncias Que você pensa Que elas vão acabar Com você Vai acabar Tudo Estou destruída A Bíblia fala Estamos abatidos Porém Não Destruídos E eu não gosto Dessa palavra Esse dia eu estava assistindo Um noticiário De algo terrível Que aconteceu Com uma família E tem coisas ruins Também que aconteceram Com a minha família Que todo mundo tem um mal Que chega a sua família Todos Mas eu não posso dizer Porque aquele mal Aconteceu Que agora está Todo mundo destruído Não A vida continua A gente pega os cacos Pega as coisas Vamos pegando os pedaços Porque Deus cura Deus dá graça Deus fortalece Deus permite Para o nosso Para um propósito Mas que a gente Vê a crescer mais Confiar nele mais Ser sarado Por ele Deus permitiu A crucificação Terceiro dia Jesus ressuscitou Permitiu O mal Mas a salvação Uma pessoa Uma pessoa não te Correspondeu Não te ama Ou não te aceita Ou um filho Está longe Está nas drogas Uma situação complicada E você fala Estou abatida Você pode estar abatida Mas não destruída Quem tem Deus A destruição Não vai prevalecer Pode vir perda Pode vir afronta Pode vir dores Pode vir injustiças Pode vir tudo isso Mas a Bíblia Que eu conheço A palavra de Deus Fala Eu estou abatida Sou abatida Porém não destruída Por isso eu não admito Esse vocabulário Da minha família Já tive lutas? Tive Com filhos? Tive Com meu casamento? Tive Com tantas circunstâncias Mas falar que Aquilo destruiu O meu lar Não destruiu não Porque Deus está Na minha vida E Deus me deu força Para lutar Força para vencer Força para suportar Força para buscar nele Socorro e fortaleza Força para viver Acima dessas circunstâncias E não deixar elas me amarrar E determinar Sou infeliz por causa delas Essas circunstâncias me fizeram amarga Não deixa nada taxar você Ah, fulano de tal é amarga Porque ela foi traída Ela é, sabe Aquela Poço de decepção Falta de perdão Porque alguém Foi mal com ela Não querida Eu não posso Você não tem esse luxo De deixar as pessoas Determinarem quem você vai ser Pode ser toda essa circunstância dolorosa Você vai falar Não, eu vou triunfar em Cristo Sobre cada uma delas E não vou deixá-las determinar Quem eu sou Não vou ser refém Da desgraça Do pecado de alguém Da atitude de alguém Porque alguém é mal Me tratou mal Fez mal Agora minha vida vai acabar Por causa daquele mal Não Nós temos Deus Amém? Eu vou terminar com um versículo Que nem estava planejando em terminar Mas eu estou assim sendo Eu sinto Deus falando O meu coração aqui Para terminar com ele É uma das passagens que eu mais amo Na Bíblia Eu amo essa passagem É uma passagem de 2 Coríntios Capítulo 4 E é muito tremendo Que fala assim Temos porém um tesouro Toda mulher tem um tesouro Dentro de um vasinho de barro Porque todas nós somos frágeis E esse tesouro É a excelência de Deus A excelência do poder de Deus E não de nós E aí diz Em tudo nós somos Atribulados Em tudo Deixa eu virar para cá Porque aqui está mais perto um pouco Em tudo você e eu somos atribuladas Porém não angustiadas Você é atribulada Você não pode deixar aquela tribulação Determinar quem você é A tribulação está lá Mas eu estou em Cristo Então não vou deixar aquilo me angustiar Porque Deus está na minha vida Eu posso ficar perplexa Puxa, não esperava por essa Que coisa horrível está acontecendo aqui Posso? Todo mundo fica perplexo Posso ficar perplexa Porém não desanimada Não vou não Eu vou continuar Eu posso estar sendo perseguida Sim Mas eu não vou deixar essa perseguição Me deixar Caracterizar Quem eu sou Ah, eu sou uma pessoa perseguida Triste Não Não vou Eu sou perseguida Porém não desamparada Abatida A vida Abate muito a gente Com muitas circunstâncias Inesperadas Que um dia está tudo bem Daqui a pouco Aquele dia acontece Aquela tristeza Aquela decepção Aquela surpresa Não agradável Então Sou abatida Porém Não Destruídos Quem tem Deus Não tem destruição Na sua família Pode aparentemente Estar tudo caindo Mas quando eu tenho Deus Eu sou abatida Por ela Mas não destruída Por ela E a minha vida Não está atrelada O que a pessoa Pensa Ou acha Porque se ela pensa Eu estou feliz Se não pensa Eu não estou Ela está no que Deus Pensa Quem Deus é Porque Deus está No centro Vamos colocar Deus No lugar certo No nosso coração Mulheres No centro É lá que ele pertence Porque quando você Colocar Deus no centro Tudo vai se estabilizar Emocionalmente Espiritualmente Fisicamente Você vai ter Uma Um equilíbrio Emocional Espiritual Porque Deus está No lugar Que ele deve estar No centro Do teu coração Amém Palavra de Deus Hoje pra gente Tá bom mulheres Mulheres lindas De Deus Eu vou agora Pra um breve intervalo E vou voltar Daqui a pouco mais Orando Uma oração De concordância Com você Nós estamos de volta Com você Nós vamos orar Neste momento Orar com a Marcelina Porque ela está Com depressão Busque Deus Marcelina Porque Deus te ajuda A palavra Ele é a Bíblia Leia os salmos Busque Deus Na casa dele Tá bom Fé Fé em Deus Porque todos nós Passamos por momentos De depressão Eu já passei por muitos Mas Deus me tirou Cada um deles Confia nele Isidro Pede por libertação Não sei se é dele Ou de uma pessoa Mas se fosse pra você Isidro Continue aqui na palavra Porque a palavra Liberta É o poder de Deus E ele quer acabar Continuar essa boa obra No teu coração Amém A Misdete Pede pela sua saúde Érica Pela sua filha Ana Paula E por elas Mesma Ela mesma Pois ambas Precisam de uma porta De emprego E pelo esposo Pra Deus libertá-lo Valdilene Uma cirurgia Que vai fazer Na sua coluna Precisa de Intervenção Nós vamos orar Com você Valdilene Nós vamos orar Também com Aldemir Pela esposa Para que ela acompanhe Para a igreja Isso é uma coisa Aldenei Que você não pode forçar ninguém Mas você pode orar Tratá-la bem Querer que ela vá Para a casa do Senhor As tuas atitudes Vão determinar Se ela vai querer ou não Pelo teu carinho Tua paciência E o teu amor Amém Samuel Pela libertação Da sua vida espiritual Continue na palavra De Deus Que ela liberta Vamos orar então Pela Marcelina Para Deus Libertá-la Dessa depressão E a Jacirene Perdão A sua saúde Ela está com muitas dores Nos ossos Ela tem 83 anos E não perde o programa Deus te abençoe Querido Um grande abraço Para você 83 anos de vida Que o Senhor Lhe abençoe Grandemente Senhor Jesus Nós oramos Por cada pessoa preciosa O Sandro Pai O Isidro A Misdete A Érica A Valdilene Aldinei Samuel Moraes Marcelina Feitosa Jacirene da Silva Senhor São todas preciosas E precisam Senhor De um milagre De um toque Senhor De uma cura De uma restauração Que só Tu tens poder Para fazer Nesta hora Deus Em nome de Jesus Toca na vida Do Samuel Do Sandro Toca com cura Senhor Na vida Da Jacirene Da Valdilene Senhor No coração Da Marcelina Que está com essa dor Com essa depressão Senhor Vem até ela E dá a ela Senhor A sua vitória Pra Odinei Érica Amisdete Todos que estão aqui Nós colocamos Cada um Nas Tuas mãos E cremos Pai Na Tua graça No Teu amor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Fique na paz Fique na graça De Deus E até nosso próximo programa Se Deus permitir Música Legenda Adriana Zanotto